Gente, eu vou tomar o maior ralo aqui, porque são 20 carros no Dragon Litoral e eu vou sair em último, eu acho que vou chegar em último também. Corrida intermediário, aqui não tem malandragem, aqui é pura corrida. Eu só não pus profissional porque aí fica muito difícil. Afinal, eu não sou profissional. Vamos lá. São duas voltas só. O Igor Fraga, ele entra na corrida em último, correndo com os feras lá, né? Normalmente ele chega em primeiro, normalmente, mas não é sempre não. Não. Tchau, tchau. Tchau. Tá melhor do que eu tô imaginando. Tchau. Tchau. Esses caras também é devagar, né, meu? Tchau. Aí eu dei uma de Verstappen. Tchau. 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 Tchau.